Após denúncia anônima, a polícia encontra orçada humana. Foi na região do Sucuri, aqui em Cuiabá. No local, foram encontrados uma saia e um sutiã e a suspeita é que a vítima seja uma mulher. Outras informações com o repórter José Porto. A orçada foi encontrada por moradores da região do distrito de Sucuri, em Cuiabá. E policiais do 10º Batalhão foram acionados e foram até o local e acabaram confirmando o encontro dos restos mortais. A polícia suspeita que seja de uma mulher, porque próximo à orçada foram encontrados uma saia e também um sutiã, peças femininas. E a Politex é no local, juntamente com a Delegacia de Homicídios e os ossos dos restos mortais foram conduzidos aqui para o Instituto de Medicina Legal. Só mediante exames e uma série de análises é que a polícia vai poder apontar aí as causas da morte e também a identidade dessa vítima, possivelmente uma mulher. É claro que existem várias pessoas desaparecidas e que há cruzamento de informações com o setor de desaparecidos da Delegacia de Homicídios. Mas no caso aí, o encontro de ossada, há sempre uma suspeita de morte violenta. Portanto, a polícia a partir de agora começa a aprofundar aí, a funilar as investigações e o Instituto de Medicina Legal e a Politex realizam exames para verificar a identidade e também a causa mortes dessa vítima. O que a ossada foi encontrada aí em uma área de Matagal, ali no distrito de Sucuri, em Cuiabá. José Porto, para o Cadeia Neres. José Porto, para o Cadeia Neres.